Dica número 7, vacinação. Olá, meu nome é Eurico Silva, sou médico de família na OSF por semana. Sou também membro do GRESP, que é o Grupo de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar e sou o grande adepto da vacinação. Vocês possivelmente têm dúvidas sobre a vacinação, alguns receios e mitos. E a verdade é que das coisas mais seguras que nós temos na medicina atual é a vacinação e das coisas mais eficazes que temos é também, às vezes, a vacinação. Quando falamos de pulmões e de pulmões saudáveis, temos forçosamente de pensar na vacinação antigripal e na vacinação antipneumocócica. E temos de ter confiança porque são vacinas não vivas, portanto de fragmentos virais e bacterianos e que são seguros e que não causam doença. E a verdade é que muitos dos mitos que nós temos, e aqui no consultório, são os pacientes que nos dizem Oh doutor, já tomei a vacina no ano passado e este ano já não quero tomar porque tive sintomas. E eu tenho de explicar sempre. Olha, é normalíssimo. Um em cada dez costuma ter sintomas gripais associados à vacina e não é gripe. E porquê que não é gripe? Porque são, efetivamente, fragmentos de uma vacina, ou melhor, fragmentos de um vírus e não vão provocar gripe, mas sim uma resposta imune. E temos de pensar que, ao falarmos em vacina, estamos a proteger uma possível infecção. E estamos a proteger um dos órgãos mais novos do nosso corpo, que é o pulmão. Quando vacinamos contra a gripe, por exemplo, estamos a tentar prevenir ter uma gripe, mas também estamos a tentar prevenir a complicação mais frequente, ou melhor, a pior complicação da gripe, que é a pneumonia. Porque nessa fase, o que nós temos, depois de uma gripe, é que criamos condições para que as bactérias que até já vivem nos nossos pulmões, possam ter espaço de alastrar e aí dar uma pneumonia. E aí, falando em pneumonia, podemos ter pneumonia que securam facilmente com antibiótico, mas podemos ter pneumonia que estão nos pulmões, mas espalham-se pelo nosso corpo todo. E aí, temos casos graves e aqueles casos que nos levam muitas vezes até à morte. Portanto, pensando que o pulmão, que é um órgão só nesta caixa, mas que pode dar origem a espalhar uma infecção por todo o corpo e essa sim gravosa e que pode terminar em morte. Por isso também, a vacinação contra a pneumonia, ou digamos a vacinação antipenemocócica, que pode ser feita em duas doses. E aqui temos de ver caso a caso qual o seu esquema adequado, porque existem duas vacinas, uma PN13 e uma PN23. E percebendo que ao fazer estes esquemas de vacinação, o que nós estamos a tentar conseguir é reduzir o risco de ter pneumonia e reduzir o risco da doença pneumocócica invasiva, ou seja, de que a bactéria chegue ao nosso sangue e então possa provocar uma doença por todo o corpo. Portanto, quando falamos em pulmões, temos duas vacinas à cabeça sempre e que devemos tomar contra a gripe e contra a pneumonia. E como estamos nesta fase também de Covid, perceber que é uma doença que efetivamente também ataca pulmões e portanto a vacinação anticovid é obrigatória, a meu ver, para todas as pessoas, para que continuemos a ter boa saúde respiratória. Pode pensar que as vacinas que falamos há pouco só têm interesse no inverno, mas tal não é verdade. Neste período que temos agora pela frente, temos uma boa oportunidade até de fazer a vacinação antipneumocócica, pois nunca sabemos quando virá aquela infecção que nos poderá ser bastante gravosa. Assim, vacine-se pela sua saúde.